e aí galera bom dia estamos aqui no nosso pomar fazendo uma coleta de quiabo já está no final aí da produção minha gatinha Cris, meu gatão Arthur e a tia Karen aí galera a gente não deu a luva para ela então daqui a pouco ela vai sentir a fúria e agora enquanto isso vou fazer a coleta aqui da macaxeira mandioca macaxeira mostrar para vocês aqui que é um dos pés maior que tem aqui mais alto né em altura e aqui eu mostrei uma vez em um vídeo galera tá vendo aqui ó rachado quando um pé de mandioca começa a rachar o chão olha aqui ó é porque já está bom para você comer alguma coisa ali tá enquanto não começa a rachar praticamente não tem nada porque a mandioca ela vai jogando para fora né e é isso aqui ó eu vou vir aqui descobrir aqui com com essa ferramenta descobrir um pouco da terra para a gente ver para não quebrar aí as raízes e aí galera ó a raiz dela aqui ó olha a cor roxinha dá para ver hein então galera aqui assim né isso aqui não é produção para poder comercializar aqui é de boa nós vamos comer ela hoje então não tem pressa tá limpando aqui existe ferramentas especiais né para quem vende mesmo a mandioca macaxeira então não é o caso nosso aranha nas brechinha galera outro dia o tio Messias achou uma cobra nessa rachadura então tem que tomar muito cuidado com rachadura em da mandioca e aí você vai manusear aí eu sou coleta era pequenininha carinha não filhotinha já já ficou com medo galera e aí e aí e aí e aí O que é a lena? O que é a lena? Olha lá as crianças. Fala oi, Alice. Fala oi, Helena. O que? Você quer ir lá? O que, Alice? Você está descalço. O que? Você quer ir? O que é a lena? 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 Eu tenho um quiabo. Leva lá para a tia Karen pôr na sacola. Aí, galera. Continuação aqui, ó. Na coleta. No quiabo. Para nós aqui já é um cozido top. Dá para pegar mais, Karen? Tem do outro lado? Vamos lá, amor. Quer ir lá pegar? Atravessa a piscicultura lá, viu? Daí é do outro lado. Isso. Dá um joinha para o pessoal aí, Thiago. Estou filmando o vlog, hein, cara? Aí. Ixi. Mas deixa quieto. Aí, galera. A macaxeira aqui, ó. Olha o regaço que a gente tem que fazer, ó. Tá? O tio Mercedes vai tirar as maniva depois, tá? Maniva, quem não conhece, galera. Pelo menos é eu que conheço. São vários gomos, né? Que a gente usa aí mais ou menos uns 15 centímetros e corta, né? Vários gomos. E esses gomos são plantados, tá? Para nascer novamente um novo pé. Cada gomo desse nasce uma muda, digamos, né? Com dois ou três pezinhos. Tá bom? Para poder a gente não perder essa linhagem aqui, galera. Essa raça. Esse experimento. Muito gostoso. Para quem não conhece, a macaxeira original do norte é essa aqui, galera. Tá? Eu não sei se isso é a característica dela. Tá vendo? É meio roxinha, quase rosado a casca. Tá vendo? Só que ela é branca, tá, meu amigo? Tá vendo? É branquinha dentro. Então, se você aí... Vamos abrir uma enquete agora, meu amigo. Você que sabe o que é a macaxeira, fala para nós sobre ela, tá? Beleza? Isso é muito bacana, galera. Você sabe que existe uma outra espécie de macaxeira? Conta para nós aí, galera. É muito bacana isso daí. Olha aí, galera. Um balde cheio e um pé. Apenas um pé de mandioca macaxeira, tá? Olha aí, galera. Ó. Vem aqui, ó. Dá uma quebradinha. O certo seria com facão, mas ó. Ela é tão molinha, galera, aqui. Vai que é uma beleza. Tá? Apoiar aqui. Olha aí, galera. Top, né? Topzera da balada. Top da balada. É isso aí. Então... É isso aí, meu amigo, ó. A cova aqui já pode plantar um outro pedaço, se quiser. Tá? Só que nós vamos dar um grau porque a gente entendeu, galera. Uma ciência aqui no nosso sítio. Você vai falar assim, nossa, Francisco, essa terra aí é ruim. Olha aí, galera. Vou deixar de perto para você ver, ó. Cheio de minhoca aqui, galera. Então isso ajuda na produção, ó. Galera, olha isso, ó. E não está úmido. Está cego aqui, ó. Olha para você ver, ó. Falar de minhoca, olha aqui, galera. Não tem nem como mentir, ó. Peguei uma aqui, ó. Eu podia jogar ela lá para os nossos peixes, mas não vou jogar não. Deixa a bichinha viver aqui, ó. Tá? A gente viu, galera, que todos os pés que foram plantados em cima da curva de nível. O que é curva de nível? É essa parte mais alta, assim, ó. Isso é uma curva de nível, tá? Eu falo isso, galera, porque tem muitas pessoas que assistem nosso canal e não sabem de nada da agricultura. E a gente percebeu que muitos deles estão aprendendo aqui com nossas aulas básicas, tá? Aula não. Mostrando, né, o dia a dia. Então, a gente entendeu que em cima da curva de nível ficaram as melhores. Galera, muito boa mesmo. As raízes muito grandes. As que ficaram fora da curva de nível não ficaram boas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer várias curvas de níveis, né? Ó, no nosso pomar aqui, ó. A gente tem um espaço de 4 metros de uma planta para outra. Então, a gente consegue fazer pelo menos 3 curvas de nível alinhado e plantar essa bichinha aqui, viu? Nós vamos encher esse pomar aqui só de macaxeira no futuro, com fé em Deus. Só que isso depende do tio Messias. É ele que vai fazer, tá, galera? Não é eu, não. Quando eu falo nós, é porque é família, né? Mas quem planta essas coisas é o tio Messias. Então, a gente deve aí o mérito ao tio Messias, tá bom? E aí está, galera. Um balde cheio. Tem mais um pedaço ali, ó. Vou tirar ela. E acompanha aí. Eu acho que tem mais coisa ainda. Eu vou ver lá com o Thiago Carlos se eles conseguiram pegar mais quiabo. Aí, galera. Aqui é o resultado final. Aqui, para quem não conhece, é o quiabinho. O modelo tradicional, né? Picadinho, bem bacana, temperadinho. E aqui, ó. Macaxeira, galera. Ó. É isso aí, ó. Diretamente do Sítio do Zero. Isso aqui foi umas pequenas maníveis que minha mãe mandou lá do Pará. Um beijo, minha mãezinha, minha rainha. E vamos que vamos, galera. A criançada está ali sofrendo, mas vamos almoçar. Dá uma bolacha para ele. Talvez ele está querendo. Olha aí. Olha o prato da outra ali, galera. Aproveitar, ó. Só salada, ó. Fazendo de conta que come só salada, ó. Mas tem ali, ó, galera. A mandioca, a gente colheu. Cadê o quiabo? Aqui o quiabo. Olha o quiabo. E aí, cara. Está aprovado? Opa. Top. Olha aí, mano. Olha para a galera. Está ao vivo. Ao vivo? Tá. Lógico que tá. Está cheirando. Aí, Thiago. Está ao vivo, mano. E aí, beleza? Vamos que vamos. Daqui a pouco é a macaxeira do City do Zero. É isso aí, mano. Show. E as criançada estão ali, galera. Chega junto. Fica com Deus que a base de tudo se inscreva no canal. Tchau.